E aí povo lindo desse YouTube, hoje a gente vai testar o mais novo lançamento de quem disse Berenice, que é a base Acordeia Sim. É uma base, gente, feita pra quem geralmente dorme de maquiagem, não que a gente vá dormir de maquiagem, né, pra você passar e dormir de maquiagem. Mas caso isso aconteça, não vai prejudicar sua pele. Inclusive eu pude acompanhar esse lançamento antes de ser lançado. No dia que eu fui visitar a fábrica do Bote, quem disse Berenice, eles falaram desse lançamento aqui. E eu achei muito legal, porque assim, tem momentos que a gente tá muito cansada e a gente simplesmente só quer deitar e dormir sem culpa. E eu acho que essa é a proposta, né, pra você usar o produto sem culpa. Até porque ele tem ativos aqui que vão cuidar da pele, ó. Tem niacinamida, fucogel e panthenol. Ela é uma base de efeito mate e média cobertura. Além da base, eles também lançaram a bruma. É uma bruma que você pode usar antes e depois da maquiagem pra fixar e criar aquele filme protetor. Porque assim, não adianta só não prejudicar a pele. Não adianta você dormir e a base transferir toda no lençol, né? A gente vai testar isso, gente. Vamos testar. Isso aqui é primeiras impressões. Vamos começar falando da embalagem. A embalagem é linda nesse tom aqui de cinza, não. De roxo, mas é cinzentado, brilhoso. Eu acho que isso aqui lembra uma coisa mais noturna, né, por conta do roxo, assim. E aqui ela diz, ó, tratamento 24 horas durante o dia e a noite. Eu tô gostando muito disso. Estão surgindo muitos produtos pra pele, muita maquiagem com ativos que cuidam, né? Esse vídeo aqui não é uma publicidade. Apesar de eu fazer parte do squad de Quentes Berenice, esse vídeo aqui é totalmente orgânico. Eu quis trazer pra vocês como primeiras impressões mesmo, tá? Então eu tô dando as informações aqui pra vocês. O spray também, que é a bruma fixadora, tem niacinamida, fucogel e panthenol. Então vamos começar usando ela? Ó, ela tem essa embalagem que também é meio furta cor. Olha que linda, sério. Eu amei a escolha de cor. Ó, é bem difuso, hein? Cheirinho bem, bem suave. Então isso aqui é pra já hidratar, dar aquele glow na pele. Eu tenho três cores aqui, eu acredito que a gente vai ter que misturar. Vamos lá. Três que... Vou passar aqui e a gente vai comparar pra ver qual fica melhor. Gente, vocês ignorem essas manchas de espinha que eu tô? Eu tô no meio do meu tratamento com o Roacutan. Comecei faz pouco tempo, mas o que tá acontecendo é essas espinhas estourando na minha... Cara, eu nunca tive isso. Olha que loucura. E aí, enfim, é isso, né? A gente tem que passar por essa fase. Esse outro tom aqui é o 00N. Vai ficar bem claro. E o 2Q. Que eu acho que é esse tom aqui que vai dar bom pra mim, ó. Ó... Acho que é o 2Q. 2Q de quente. Eu acho que é isso aqui, gente. Ó, vai ficar certinho. Olha como some na minha pele. Então é assim que você testa a base. Na hora que você for testar uma base numa loja. Passa aqui, gente. Passa mais de um tom, porque aí você consegue comparar também. A base, ela precisa sumir na sua pele. Não é pra ela criar uma máscara. Ó, quando você espalha, ela precisa desaparecer. Que é no caso da 2Q. Deu certinho pra mim. Espalha com o dedo. Já dá pra perceber que ela tem uma cobertura boa. Você não vê muito a minha pele por baixo aqui. Vou espalhar com o pincel, dando batidinhas. E do outro lado a gente faz com a esponjinha pra conseguir comparar as coberturas. Nossa, achei a cobertura muito boa. Olha como cobriu bem o meu vermelho da pele. Falaram média cobertura, mas foram assim... Esqueci a palavra, Jesus. Não é humilde, mas vocês entenderam? Não! Nossa, eu achei que a cobertura é bem boa, hein? Com o pincel ficou ótima. Olha! Chocada, bicho! Olha como cobre bem a vermelhidão. Essa cor ficou perfeita pra mim. Agora vamos passar um pouco na testa. Vocês viram como as espinhas da testa melhoraram? Elas quase que sumiram. A gente só tem algumas manchinhas. E as espinhas que estão surgindo aqui nessa região do rosto são espinhas bem inflamadas e doloridas. É muito louco porque eu nunca tive isso na minha vida, gente. Primeira vez que isso tá acontecendo. Mas eu tô tranquila. Tô cuidando, passando bastante hidratante. E é isso, né, bicho? Achei a espalhabilidade dessa base, assim, um babado. Um babado de lacre, como diz o amigo Bi. Eu tô viciada em ficar pensando isso. Babado de lacre. Eu acho engraçado. Olha isso! Que coisa linda! Quem disse Berenice? Ó, eu acho importante eu falar pra vocês que isso aqui gruda a maquiagem. Inclusive, fica a dica aí pra você comprar também a parte quando você for precisar fazer uma pele bem resistente. Isso aqui, gente, é uma cola de base. Sério. Você sente ele grudar real. Não incomoda. Inclusive, nem tô sentindo. O ponto positivo é se você passa, às vezes, um produto que é bem fixante, ele deixa essa sensação de grudância. Você sente. Gente, esse aqui eu não tô sentindo. Nossa, tô chocada. Quem disse Berenice? Ai, gente, eu tive a oportunidade de conhecer a pessoa que criou essa base, sabe? Que idealizou a base. E eu até quero falar aqui, que eu fiquei muito surpresa, positivamente, quando eu conheci a fábrica do Bote, né? Do grupo Boticário, que, gente, os processos de teste de produto são tão extensos, vocês não têm noção do tanto de passo que existe pra lançar um produto. E eles são muito responsáveis. Eles realmente não fazem testes em animais. Em um outro momento, eu posso explicar isso melhor pra vocês. Ó, espalhando aqui com a esponjinha, eu achei que a cobertura ia ficar muito menor. E não ficou. Não ficou. Eu achei que ele manteve uma boa cobertura. Mor! Gente, eu fui lá pro Bob perguntar a palavra, porque eu tava esquecendo. Sobre a cobertura. Quem disse Berenice foi muito modesta. Foi muito modesta em dizer que isso aqui é uma cobertura média, tá? Isso aqui é uma cobertura média pra alta. Por que que eu tô falando isso? Porque vocês viram que meu rosto estava cheio de manchas. E manchas, assim, bem arrocheadas por conta das minhas espinhas. E eu também tenho bastante olheira, né, gente? Minha olheira, ela é escura. E olha isso, gente. Eu tô chocada. Olha que coisa linda. Quem disse Berenice. Meu Deus, que acontecimento essa base, hein? Muito bonita. Ó, coloquei um pouco da base aqui, no mesmo tom, na olheira. E eu achei que ela funcionou muito bem como um corretivo também. Inclusive, tava até querendo mais tons disso aqui, gente. Vou fazer uma pele inteira com essa base. Nossa, que textura gostosa. Vou esperar a base sentar e a gente volta pra aplicar esse fixador por cima, pra ver como que vai ficar. Bom, a base já tá aqui na minha pele há alguns minutos. Eu achei que a textura da pele ficou muito boa. Detalhes que eu quero falar pra vocês. A minha pele, ela tá muito ressecada por conta do Hoa Kutin. Ela tá com bastante marquinhas. Então, por mais que eu hidrate, gente, ela não vai deixar de ser ressecada. Meu nariz tá descascando. E mesmo assim, eu senti que a base não marcou tanto esse ressecamento. Eu achei que a textura ficou boa, sabe? Eu achei que uniformizou muito bem. E a cor ficou muito boa. Assim, quem disse Berenice falando que isso aqui tem cobertura média, foram modestos. Foram modestos porque a cobertura, ela é um pouco mais. Olha o quanto cobriu minha olheira. Eu não tenho nada nesse rosto, além desses dois produtos. É só surreal. Tô chocada, é loucura. É surreal, é loucura. Vamos lá. Agora a gente vai dar uma... Fazer um sanduíche aqui nesse rosto com a bruma, né? Bruma, base bruma. Esse cheiro aqui, gente, ele lembra uma noite de banho. Um banho recém tomado. Tomou um banho de sabonete bem gostoso e foi deitar. Sabe? É uma coisa gostosinha assim, suave. Eu gostei do cheirinho. Então, vamos deixar secar, vamos ver como que essa textura de pele vai ficar. Vai ficar muito brilhosa. E aí, a gente faz os testes de transferência. E essa é a textura que a pele fica. Fica com esse viço, que eu, sinceramente, achei lindo. A pessoa que dá pele seca busca um viço, meu povo. Busca um viço, sabe? Então, eu gosto desse aspecto de pele natural. Mas se você não gosta desse brilho, é só passar um pó translúcido. Agora a gente vai fazer o nosso teste de transferência só com os dois produtos. Sem pó, sem nada. Testa. Ó, transferiu bem pouquinho, quase nada. Aqui na bochecha. Ele dá uma grudada porque ele tem essa grudancinha da bruma. Ó, na bochecha, gente, praticamente zero transferência. Detalhe que a gente não selou essa pele. É muito difícil uma base não transferir, tá? É natural uma base transferir. Querendo ou não, você tá com uma camada ali no seu rosto que não penetra na pele. Ele é superficial. A maquiagem é superficial. Então, se a gente tá fazendo esse teste com um produto que não tá selado com pó e não tá transferindo, isso aqui, gente... Olha aqui. Zero transferência. Eu tô chocada, meu povo. Aqui no queixo, ó, deu uma transferida, mas quase nada. Nos pontos onde a gente tem mais brilho é onde acaba transferindo bem pouquinho. Mas assim, tô chocada. Olha isso. Quase nada. Vamos agora selar com pó e fazer os testes de travesseiro. Vamos fazer mais um teste de papel aqui com pó. Zero, 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 zero. Olha. Nada, povo. Vamos aqui, ó. Um pouco aqui. Um pouco aqui. Oh! Com pó, então. Zero transferência. Fiz o teste com água e eu usei água termal, que eu achei mais fácil aqui. E ela praticamente não transferiu. Na primeira limpada não transferiu nada. A única coisa que eu vou dizer é que transferiu, assim, quase que nada. Não dá nem pra considerar. Foi no cantinho do nariz, mas vocês estão vendo, não dá nem pra ver aí no papel. Porque é um cantinho mais oleoso e é normal. As gotinhas também não saíram com base, não ficaram esbranquiçadas. A base não mudou a textura no meu rosto. Ela ficou bem fixada. E assim, nem parece que eu taquei água aqui, ó. Olha que loucura. Como que a pele tá. Fiz o teste de transferência no travesseiro. É um vídeo de primeiras impressões. Então só quis ver se ele transferia bastante na primeira deitada no travesseiro. E não transferiu nada pra minha fronha. Só que a base, ela não promete ser intransferível pro travesseiro. Ela diz que é resistente a noites de sono. Então ela vai cuidar da sua pele. Não vai prejudicar como as maquiagens convencionais. Que a gente dorme de base e acaba acordando com acne. Com a pele meio ressecada, meio triste. Então ela não vai fazer isso porque ela tem niacinamida. Tem pantenol, fucogel. Tudo isso que vai cuidar da sua pele. E ela promete ser resistente. Então você dorme de base e acorda de base. Agora, se ela vai transferir ou não pro travesseiro. Aí depende, depende da sua pele. Se a sua pele for uma pele mais oleosa. Que vai soltar mais sebo durante a noite. Pode ser assim que transfira. Se não, pode ser que transfira menos. Mas eu acho bem muito, quase que impossível. Ela não transferir durante a noite. Porque a nossa pele ali, ela solta mais óleo durante a noite. Então é normal. E a gente viu aqui que a base não promete isso. Ela é resistente. Então você dorme de base e acorda de base. Tô falando isso pra gente fazer o teste de forma totalmente justa. A gente não criar expectativa em cima do produto. Agora, quanto ao restante. Eu acho que ela é uma base incrível. Incrível pra você usar. Assim, gente. No dia a dia, é uma base que vai durar horrores. Porque a bicha é resistente. Você sente que o negócio grudou. Tá fazendo parte ali da sua pele. Essas foram minhas primeiras impressões da nova base. Acordei assim, de quem disse, Berenice. Eu achei a proposta muito diferente, muito interessante. E não é só pra gente pensar. Ah, vou comprar uma base pra eu poder dormir com ela. Eu acho que muito mais do que eu acordei assim, de você poder dormir com essa base. É ter uma base que vai ser muito resistente. Junto com essa bruma aqui. E é isso que eu gostei nela. Comenta aí se vocês ficaram curiosos pra testar. E é isso, meu povo. Um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!